Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, mais uma oportunidade para você para fechar aqui o nosso domingão de Páscoa, dia 17 de abril de 2022 Vem comigo, vamos conferir mais este modelo, estamos falando aqui de um Marco Polo Paradiso 1150 geração 5 modelo HD Este aqui, sem sombra de dúvidas, é um dos GV mais zero que já passou aqui pelo canal, sem sombra de dúvidas Eu vou falar para você, vou mostrar na verdade, né? Estamos falando aqui de um veículo ano 2000, sob chassi Scania K124 de 360 cavalos Motorização traseira, possui ar-condicionado, janelas panorâmicas, rodas de alumínio no pretinho Pneu novos, lá são todos os pneus do veículo, são novos, carrinho aí completo, pronto para o turismo Veículo aí, motor feito aí, tem mais ou menos aí 30 mil km rodados depois de feito Veículo íntegro, pintura bonita, alinhadíssima, parte dianteira, lateral, sem qualquer dano ou avaria Detalhe na parte traseira do modelo também, pegando ali a parte também lateral Rodas naquele brilho, ali a janela, última janela que abre ali, somente a janela do banheiro Do veículo, né? O carro aí, uma cor bem bonita, assim, é uma mescla de cores aí Que faz todo o carro ficar mais bonito ainda Outro detalhe da parte traseira, especificamente, veio com placa de turismo, né? Placa de aluguel, parte traseira do modelo também Bem bacana com aquele vigia traseiro, lanternas impecavelmente aí, originais Sem qualquer dano ou avaria Carrão naquele brilho mesmo, polido, que chega a dar gosto de ver, né pessoal? Carrão assim, dá gosto de ver, realmente muito bonito Outra foto pegando a parte interna do modelo Olha só a poltrona, tá? Poltronas originais da linha GV, né? Geração 5 da Marco Polo Reclinação top de linha Veio com todos os padrões aí, originais Reclinação, poltronas em tecido original também No total aí, são 46 lugares Bancada, sorte, possui ar-condicionado interno Possui também 3 TVs Carrão aí, bem alinhado Parte interna aí, parte do salão de passageiros Ar-condicionado Ali, os porta-pacotes também Show de bola Todo na cortina Cortinas aí, vermelhas Sinalizando saídas de emergência Carrão muito padrão, realmente Banheiro lá ao fundo E também geladeira Carro completo, pronto para trabalhar Para quem é exigente Esse aqui realmente é para quem é exigente Gosta de veículo novo, né? Apesar da idade, o veículo com seus 22 anos de uso É um veículo que está impecável, tá? Então, um carrão aí, muito bom Agora vamos conferir o preço dele, né? O preço deste Paradiso Geração 5 Geração 5 HD O 11,50 O veículo, o valor dele é de 80 mil reais Pessoal, isso mesmo 80 mil reais É a pedida deste Marco Polo Paradiso 11,50 O veículo está lá em Minas Gerais No município de Pouso Alegre Quem quiser negociar este modelo É só clicar aqui no primeiro link Na descrição do nosso vídeo E falar diretamente com o anunciante do veículo E agora eu passo a palavra para você Gostei o que achou deste modelo Comente aqui abaixo Seu comentário faz toda a diferença aqui para a gente A gente sempre bate um papo Eu sempre respondo na medida do possível Aos comentários da galera Então, comente aqui abaixo O que você achou deste modelo Eu particularmente, tá? Minha humilde opinião Um carrão alinhado Bonito Apesar da idade É um veículo que não está surrado, tá? Diferente de muitos que a gente posta aqui no nosso canal É um carrão aí Que está mais bonito Do que o teu cadão Que eu postei aí Anteriormente no nosso canal, tá? Agora, comente aqui abaixo Comparando um e o outro aí Com o qual você ficaria, tá? Então é isso Mais uma bela oportunidade para você Que gosta de ônibus Para você que acompanhou este vídeo Se você curtiu Deixe aquele joinha para a gente Deixe aquele comentário Compartilhe nosso conteúdo E até a próxima oportunidade Tenha você uma excelente semana Deus abençoe você Seus projetos E sua família Forte abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho